Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os três artistas do costume, o Sr. Riklash, o Sr. Kiki e o Sr. Fubrocas. Boas noites. Boa noite. Olá. Como é que é, meus caros? Tudo bem essa semaninha? Vocês já fizeram uma Freedom Cell desde o último episódio? Não, ainda não me fizeram isso. Não se fizeram. E para quê? Para apagar fogos. Para apagar fogos, olha, era uma boa coisa. Só juntava-se, uns baldes, umas mangueiras e pronto, está feito. É isso. Para começar, se calhar, começamos assim. Oi. Oi. Eu conheço-te há muito tempo. Sim. Você tem tudo o meu dinheiro. Eu tive tudo o meu dinheiro com você por 20 anos. Sim, sim. Can eu te dar um grande dinheiro para a change? Sim. Teve a loã. Ok. Wow. Isso é um dinheiro. Sim. Isso é bom. Ei, espera um minuto. Você vai te dar um grande dinheiro? Eu vou te dar um grande dinheiro. Eu vou te dar um longo prazo. O que é isso? Não, eu estou desculpando. Eu vou te dar um pouco. Eu não preciso. Não, eu vou te dar um pouco. Em Celsius, nós não te abençamos. Nós sempre agimos em seu melhor interesse. Então, você vai usar o banco ou você vai usar Celsius? Basicamente, era o senhor a dizer que se ele pedir uma empréstima ao banco, tinha que ficar preso ao banco, não queria, para fazer unbank yourself com a Celsius, porque parece que não correu assim muito bem. Ah, não correu? Ao senhor, se calhar correu. Aos clientes dele, nem assim tanto. Azarote. Azarote. Parece que já fizeram o claim de bancarrota. Bancarrota. Bom para a bancarrota. E, portanto, traduzi as coisas, que eu não me lembro. Basicamente, como vocês sabem, a Celsius parece que está em colapso. Uma coisa interessante que eu tive a ler esta semana é que as pessoas que fizeram o e-droque tiraram fundos da Celsius. Nos últimos 90 dias podem ser instigadas a devolver os fundos. Caso chegue à conclusão que elas não pudessem tirar os fundos. Boa explicação. É uma ótima explicação. Eu estou-me aqui em bilhete. Eu tenho isso aqui escrito algures e não estou a encontrar nas minhas notas. Imagina, vocês não vão receber, quem tinha dinheiro, a Celsius não vai receber nunca tipo um dólar, não é? Tipo pelos fundos que lá tinham. Um dólar tipo... Ah, quem tem lá pouco dinheiro nunca vai receber nada. Exatamente. E quem tem muito vai receber uma parte. Uma parte. Mas não é tipo metade. Há de ser uma parte bastante substancialmente pequena se tudo correr bem. Ah, não, mas aí o Alex diz que tem 55 cêntimos por cada dólar para devolver se fosse preciso. Tá, ok. Eu devido muito, mas... Pois? Ou pelo menos essa é a proposta que está agora na mesa. Há muitos atividades que também devidam. O que eu estava a tentar dizer, acabei de ler, é que quem tirou o dinheiro nos últimos 90 dias, retirou da Celsius antes de ter ido à falência, pode ser instigado a devolver o dinheiro caso seja declarado que eles receberam o dinheiro indevidamente. Ou seja, pessoas que tiraram o dinheiro antes da falência, antes de ter ido à falência, possivelmente pessoas que talvez soubessem que estavam em caminho de ir à falência, podem ser instigadas a devolver o dinheiro. Ok, sim, isso é verdade. Acho que até estavam a tentar investigar, era por exemplo, se havia ali membros da família do gajo e conhecidos próximos, que pudessem ter ajudado o gajo a tirar mais dinheiro da plataforma. Inside information, basicamente. Castigar quem possa ter inside information. Isso para quem tirou o cash, fiat, não é? Tipo, se for cripto, boa sorte. É igual. Podem ser instigados não é mesmo a tirar, a devolver os fundos. Mas é mais difícil, não é? Não, se conseguem fazer enforcement ou não, já é outra questão. Exato. Tem que separar as coisas. É a mesma coisa com fiat. Eu posso te instigar a devolver as minhas. Se me disseres que não tens dinheiro na conta, se já levaste a uma casa... Tipo, no limite o banco pode bloquear a minha conta e não me permitir mover mais os fundos para a sua cripto, tu tens sempre a possibilidade de não devolver. E perdi as chaves, pronto. Os fundos vão ficar... Sim, é mais difícil, mas não... Enfim. Sim. Tipo, no limite... Qualquer dos casos tem complicações. E eventualmente ficas com uma dívida e depois as complicações que isso traz ou não é que é discutível. Sim, mas tens cripto, pronto. Pelo menos não ficas sem nada. Uma das empresas que devolve o dinheiro a Celsius, que devolve, que deve o dinheiro a Celsius, é Quiti First Holdings, está acusada de gerir um esquema Ponzi, também é engraçado, e deve a módica quantia de 500 milhões, coisa pouca, só curiosidade. Parece-me justo. Vai ser engraçado ver o que é que está acontecendo aqui. Depois também há 3AC, 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 como é que é? Não, mas esse é o contrário. Esses receberam foi dinheiro da Celsius e contribuiu para a Celsius estar no buraco. Exato. Mas eles próprios também colapsaram, não é? Por isso o dinheiro da Celsius foi para o tecido qualquer, de ter ido para a Luna. Pois, claramente, muito dinheiro foi queimado na Luna, no meio desse processo todo, mas pronto. Só queria deixar aqui, já vou iniciar o que está a decorrer a Celsius, porque esta semana vamos falar de um... Mas depois podemos continuar nesse mesmo tema, mas faz a introdução. O senhor Rícolas partilhou connosco os 3, 4, incluindo ele, um vídeo do Bitcoin Law Reviews, que é um canal do Tony Baze, que o Fogrocas adora. O Fogrocas, claramente, adora. Não é isso. E comprou os cursos. Onde estão vários advogados a discutir vários casos. E se calhar vamos começar pelos primeiros e eu diria que o Rícolas claramente declara-se security e o Fogrocas não de security. Eu sugeria aí trocares ao Malman, sugeria começarmos pela Celsius e continuávamos com a... Vamos continuar pela Celsius, eu não cheguei a ver essa parte, admito que não vi o vídeo completo, portanto, se calhar passo a bola a quem viu. Tipo o Rícolas e o Kiko, que têm tempo para essas coisas. Exato. O Rícolas explica então, que é o processo melhor. Portanto, o Malman já disse, mas eles entraram em processo de insolvência. O que aconteceu, ou o que está a acontecer, é que o Alex Machinsky, que era o CEO, e é o CEO, está a tentar continuar com o controle da empresa e está a tentar demonstrar que existem bens e existem possibilidades de reaver na totalidade os fundos que estão em falta. A Celsius está com um buraco de 1.2 ou 1.3 mil milhões de euros. Sendo que o bolo total era 4 mil milhões, cerca disso. Certo. Ou seja, falta-lhes um terço, um terço não, um quarto dos fundos. Acho que é mais, acho que falta mais. Não sei se é só 4 mil milhões. Acho que 4 mil milhões era há mais tempo. Mas pronto, não tenho certeza agora desses números. E ele diz que se fosse necessário, ou melhor, que até poderia ter um plano de recuperação para devolver 55 cêntimos por dólar aos investidores. E isso naquele plan 11, não é? Sim, Chapter 11 Bankruptcy. Chapter 11, já. Sim. Carlos estão a tentar puxar... Continua a ser Chapter 11. Pois, mas mesmo assim tenho com a diferença de que são os que querem afastar o Ciel. Sim, já achei que ia contar a história toda. Continua, desculpa. Ok, continua, certo. Ia contar a história toda e depois poderem comentar, dado que alguns não viram. Otários. Incluindo os nossos ouvintes que vão ver a seguir a nós. A seguir a nos ouvir. Ou então se calhar vão ver o vídeo e depois vêm cá a ver o nosso... Exatamente. O nosso real. Vamos fazer isso. E então, ele está a oferecer... Está a oferecer como quem diz. Enfim, diz que existe a possibilidade de devolver à volta de 55 cêntimos por dólar em ativos aos clientes que lá têm fundos. Mas apresentou um plano de recuperação para tentar recuperar esses fundos que estão em falta. Ou seja, esse bilhão e qualquer coisa, eu quero tentar recuperar de volta esses fundos e quero continuar a controlar a empresa. Para apresentar esse plano... Ah, e em que é que consiste esse plano? Esse plano consiste em utilizar equipamento e uma infraestrutura de mineração que a Celsius, entretanto, adquiriu, que tem um valor patrimonial de 700 milhões de dólares, e fazer uma operação de mineração. Acho que também continuar com algumas das operações de lending atuais. Supostamente minerava 14 bitcoins por dia. Algo do género, sim, exatamente. E a ideia dele é buy and hold e eventualmente quando o preço do bitcoin subir as pessoas podem ser ressarcidas. Com o dólar amount total. Ou seja, é um... O plano dele é este. É uma espécie de plano na Bitfinex, quando eles foram hackeados. Devolvem parte dos fundos e dão-lhes um token que há de representar um futuro... Se fosse. Mas não é isso que está em cima da mesa, percebes? Exato. É que não existe nenhum token de substituição dos fundos. O que existe é uma continuação do negócio para recuperar o dinheiro em dólares, para poderem devolver o investimento em dólares aos aferradores, aos investidores. Ok. Certo. Não existe aqui nenhuma contrapartida, nenhum token que vá valorizar, nenhuma... Ok. Eu estava aqui então a... Já estou num mundo cripto há muito tempo, já estava a imaginar um token que ia representar os 45 cêntimos, que eventualmente as pessoas podiam fazer trading. Exato. Não é nada disso. Não é nada disso. Não, não. Ok. É literalmente continuar a funcionar e tentar recuperar o resto do dinheiro para dar às pessoas. Isso, o Choc Trilha, no que vocês estavam a dizer, foi um pedido que ele fez para assegurar que não entram em bancarrota. Que se consegue proteger a... Para ele se proteger e proteger os assets da empresa para não entrarem em liquidação aos investidores. Se não entra em liquidação de tal que é a Chapter 7, acho que é o bankruptcy. Não é de Estados Unidos, mas isso... Vão buscar o que conseguirem e pagam a quem conseguirem. Já, que é mesmo liquidar a empresa. A empresa e depois nem sei... Há umas regras para a distribuição, quem é que recebe o quê. Sim. Portanto, esse é o plano dele. Mas acho que nesse caso os clientes não recebem nada. Tipo, principalmente os pequenos. Certo, exato. E sempre conhecem um grupo de clientes, não é? Estava lá um também no vídeo. Sim, sim. Mas já agora também só para forçar, este plano tem o interesse dele antes dos clientes. Porque ele quer é continuar com o negócio, continuar à frente da empresa e de alguma forma tentar, enfim, voltar a ser lucrativo. Sim, é tipo, faz um reset e tu algo que está chateado o ASA e ele paga aos 55%. E há, é algo desse jeito. E depois, então, como o Kiko tem estado a dizer, existe uma alta que acha que esse não é o melhor plano e que não tem os interesses dos investidores em mente e que estão a oferecer uma alternativa. E o plano principal que se conhece e que tem sido apresentado é pelo Simon Dixon, que é o CEO do Bank to the Future, uma empresa de investimentos dos Estados Unidos com licenças para operar nos Estados Unidos e, enfim, operar todo tipo de money service business, quer as licenças que a Celcius tinha. Se não está a tentar fazer as coisas by the book. Certo, pelo menos com o interesse dos investidores em mente em vez do interesse próprio das pessoas que estão envolvidas. Mas depois é tão estranho como é que ele se mete isto na Celcius e estão a fundo, porque pelo que eu percebi ele investiu pesado. Ele aliás está a perder muito. Sim, ele investiu várias dezenas de milhões de euros ou de dólares na Celcius. Ele é não só um depositante como um acionista da Celcius. E investiu forte na empresa. Está queimado das duas maneiras. Certo, está queimado das duas maneiras. Pronto, e então está a tentar fazer um plano de recuperação para devolver, nem é para devolver, é para mudar o modelo de negócio da empresa. A ideia dele é fazer da Celcius uma empresa legítima de empréstimos e... de empréstimos. No fundo manter o negócio que já tem. Manter, mas há uma diferença. Exatamente, há uma diferença crucial que é o Alex, o CEO da Celcius, nas conferências aqui, prometia qualquer montante que as pessoas depositassem e iam receber 7% de juros ao ano, invariavelmente. Basicamente era a promessa dele. E como toda a gente sabe, isso só é possível se for um ponte. Até descambar. A sério, não me digas. Exato, é um pouco assim. A partir de porcentagem é que deixa de ser pãozinho? Não, não é pela porcentagem, é pela promessa de juros fixos. Ok, só por promessa de juros fixos já é... A promessa de juros fixos é sempre de desconfiar, qual quer que seja o produto. A não ser que seja indexado alguma taxa de juros. Pois, e nem é só isso, é, tipo, se o dinheiro vier da inflação, tipo, não tens problema. Se vier de trading, é um pãozinho, tipo, é fácil, porque não consegues garantir, tipo, 7% de dólares, não é? Ou de bitcoin, ou de uma merda qualquer que não tenha inflação no próprio mecanismo do protocolo. Tipo, imagina, eu posso prometer a inflação da bitcoin se eu for o miner da bitcoin, não é? Tipo, o dinheiro da bitcoin é mesmo assim, ok, mas pronto. Mas vamos imaginando que eu sou o miner da bitcoin. É mais previsível. Pronto, é mais previsível que eu consigo-te garantir x bitcoins. Mas imagina, mas eu não te consigo garantir, porque pode... Não garantis bitcoin, mas não garantis o valor dele, não é? E não garantis, repara, este é que é o meu ponto. Garantes x bitcoins, é isso que o Broca está a tentar dizer. Podes garantir a inflação, mas não podes garantir... Exatamente, valor dólar, claro. Valor dólar líquido. Exatamente. A não ser que sejas o FED, se fizes o FED podes garantir isso. É fácil. É fácil. Mas pronto, é isso. Ele quer tentar tornar a empresa viável, quer adquiri-la com o Bank to the Future e utilizar as licenças do Bank to the Future para fazer o negócio viável. Já tem as licenças, já tem tudo, é só continuar e vou... Enfim, não é propriamente continuar, mas... Mas tem plano para salvar os clientes que estão neste momento queimados ou...? Era desse género, se eu não me lembro. A ideia é que basicamente os clientes passam a ser acionistas, penso eu. Ele acha que quer salvar a empresa e criar ali um tipo de plano de recuperação. Era tipo, se eu me lembro, era tipo isso. Os 55 eram pagos e depois os outros 45 arranjar um mecanismo para a longo prazo. Ser recersivo aos investidores. Não me lembro se ele explicou bem como é que era isso. Basicamente, o plano é idêntico. A outra cena que ele dizia era step number one, afastar o McKenzie. Ele tinha que deixar de ser assim, mas... Basicamente é tipo, não existem condições para o senhor que lá está a continuar. Pronto. Se é para recuperar... O plano de um e do outro são idênticos, um é mais para mineração, quando está a contar de buscar o dinheiro, mas ambos dão 55% aos clientes. Não é propriamente idêntico, porque o plano do Simon também tem aquilo que tu estavas a supor que o do Alex tinha, que é um plano de recuperação para o restante do capital. Ok. A longo prazo. Lá está um token. Já não me lembro, ele falou... Também não me recordo. Acho que ele não disse isso específico. Acho que ele nem especifica. Ele disse que poderia ser algo desse género. Sim, o que ele disse foi que queria recompensar os investidores e depositantes com parte dos ativos atuais e parte de equity e de operações da empresa futuras. Pronto. Não especificou como, penso eu. E então estão a ser apresentados estes dois planos em tribunal? Pelo menos estes dois? Não sei se por acaso não sei se existiu mais algum apresentado, porque isso está a decorrer agora estes dias. Acho que começou ontem, sim. Começou ontem essas audiências. Sim, mas um dos advogados que está lá no podcast não está envolvido, sabe? Parecia relativamente envolvido. Certo, exato. Mas ele falava de ter outras pessoas afetadas, como o Simon, que lhe ligavam todos os dias e não sei o quê. Certo, certo. Há dois. Há dois que estão envolvidos e que têm pessoas afetadas. E claro, daí só falam dentro do que podem, não é? Porque há ali coisas que, com certeza, sabem mais do que o que estão a dizer. Mas, e houve um que disse logo, é pá, se existir algum plano que dá aos investidores os 55 cêntimos por dólar, aceitem esse plano. Já. Porque se vocês têm que me pagar para eu entrar no caso, vocês vão receber ainda menos dinheiro. Se eu tiver que trabalhar, vocês vão receber ainda menos. Foi literalmente o que ele disse. Sim, mas esse quase que parecia que estava a trabalhar para o atual CEO. Mais ou menos, ele depois também disse. Parece que é como é isso. Não te lembras que ele até houve uma parte em que disse, olha, deem-me aqui 15 minutos que eu tenho que ir ali atender um cliente que investiu lá 15 milhões na Celsius. Já. Portanto, não há de ser bem assim. Mas, pronto, é isso. Estão a ser esses planos apresentados e agora vamos ver. Qual é que é o vosso plano favorito dos dois? Acho que é difícil favorecer o do Alex. O Alex, pois. Acho que é um bocado óbvio que o do Simon vai ser preferível para todos os investidores. Agora, pode haver detalhes que me estejam a escapar e que não sejam. Ah, e outra coisa engraçada que é, portanto, a Celsius teve que apresentar as suas contas ao Tribunal de Insolvência. E nas suas contas eles têm como ativo, ou seja, esse buraco de 1.2 mil milhões, só é 1.2 mil milhões porque existe, no balanço deles, 600 milhões no token deles, no CEL. Eles andavam a comprar o próprio token. Ninguém quer comprar esse token agora, isso não tem nenhuma liquidez. Portanto, aquilo não vale 600 milhões. Mas, pronto, meteram lá no documento e tinham 600 milhões nesse token. É isso. Ou seja, não é 1.3 mil milhões, é 1.8. Acho que esse é o número mais correto. O buraco é um bocadinho maior. Giro. Pois. Epá, eu acompanho o processo muito, muito ao de leve. É interessante, mas felizmente não tenho lá o dinheiro queimado, portanto, estou mesmo aqui só pelas pipocas. Deve ser, eu também só acompanho pela parte legal, que acho que é engraçada para se perceber como é que estas coisas funcionam. Tens a opinião, Fobrocas, sobre o que está a passar na Celsius? Sinceramente não sei porque... Tens a saber das pipocas. Não, não é só isso. Epá, a pergunta que eu faço é porquê que o mal tendo a usar isso. Eu percebo usarem exchanges, estás a ver? Ou seja, comparar a cripto, epá, percebo, é fácil, é acessível, eu entendo isso. Epá, mas plataformas que são centralizadas, que vos dão juros, epá, para quê? Pelo amor de Deus, é absolutamente estúpido, não faz sentido nenhum. Nenhum. Porque a única forma de eles fazerem isso é, ou é um ponzi, ou é trading. Tipo, pá, não vale a pena, não vale a pena. Querem, pá, querem ele, usem DeFi. É para isso que DeFi existe, portanto, são smart contracts, são auditáveis, tipo, pá, para quê o contraparte irriso? Não faz sentido. Pé, exchanges eu percebo. Querem trocar moedas, pá, é fácil, é mais simples, ok, certo. Mas, pá, é a mesma coisa, tens-nos de lá. Ou não deixas lá uma grande parte de DeFi. Ainda é mais estúpido porque tens DeFi, não é? Tens a mesma funcionalidade com muito menos risco. Basicamente, há um risco, pelo menos é mais auditável, basicamente. Não é por toda a gente, ou se eu percebo isso, mas é o quê? Também se pode educar e se pode dar para ver como é que funciona, não é? Isso não é desculpa. Sim, não, mas... Portanto, é transparente, é aberto, é preto. Eu acho que isto quase que é um mal que vem por bem, tipo, mas o pessoal, acho que em geral olha para DeFi e tem medo, estás a ver? Tipo, não confia porque vê buedax aqui e ali, nisto e naquilo. Ah, até no Cify. Não, e a maioria... Pronto, e a malta confiava bem no Cify porque achava que era mais... Claro, eu concordo com a tua opinião, estás a ver? Agora, estou a dizer é tipo... Era preciso era isto acontecer. É verdade, certo. E há, de dizer, se calhar é um mal que vai por bem, estás a ver? Ao menos agora a opção vai olhar para os cheques de outra forma e... É pá, certo. Exchanges também, e se calhar vai começar até a usar mais DeFi e passar a confiar mais, não é? Não, repara... Mas está, no fim ou menos, não depende de alguém, depende do código. Certo, certo, sim, nessa perspectiva, claro, é sempre bom as pessoas pelo menos terem... Pá, obviamente que eu não quero que isto aconteça, no sentido em que há malta que perdeu dinheiro, isso é mau. Claro, claro. Mas pelo menos é uma lição, ou se aprenderem isso, virem-se como uma lição, já ganham alguma coisa dessa situação, não é? Toda a gente perde dinheiro, eu já perdi dinheiro, toda a gente aqui já perdeu dinheiro, é o quê? Mas no final do dia, pá, a pergunta que eu faço é sempre a mesma. Prefeges perder dinheiro porque tu és estúpido, ou prefeges perder dinheiro porque alguém te roubou. Pronto, é a diferença só esta, não é? Eu, pessoalmente, prefiro perder dinheiro porque sou estúpido. Metei dinheiro na moeda errada, no contrato errado, aquilo era um esquema, podia ter verificado, não verifiquei, etc. Ou seja, a culpa foi minha, estás a ver? Outra coisa é me ter numa plataforma e eles fazem merda toda e fico sem o meu dinheiro. Epá, tipo, é ridículo. Hoje em dia é ridículo. Há muita gente que prefere zangar-se com os outros do que consigo próprio. Pronto, certo, tudo bem, mas eu estou em cripto ou não é para ter me de lamenta. Estou em cripto ou para eu ser o dono dos meus ativos e eu poder escolher e participar em protocolos onde tu interagias diretamente com o protocolo. e com os outros dois que estão utilizando esse protocolo. Acho que também teve mais adesão muito por causa, por duas razões. Uma por causa da simplicidade de investimento, que já há alguns serviços a tentar resolver esse problema. E outra porque é uma entrada relativamente fácil a partir do sistema fiduciário, que requer poucos saltos. Mas tu não estás em cripto, não é? É a mesma coisa que eu tiro o meu dinheiro na Coinbase. Epá, não estou nem em cripto, estou no McChange, basicamente. Mas se faz ainda pior. Mas estás exposto ao mercado de cripto. Ou seja, as pessoas... Certo, pode estar exposto, certo. Na minha opinião, as pessoas procuravam uma solução que os expusesse aos yields sem... Sei o quê? Sem o risco? Não, não, sem o conhecimento, ou seja, sem a terem que aprender como é que funciona. Mas eles falaram por exemplo. Sim, sim, eu não estou a dizer que não. Estou só a dizer que acho que foi isso que essas pessoas... Eu não digo que não. Mas claramente é isso, sim. O pessoal, a maior parte do pessoal não quer estar a perder tempo a perceber como é que as coisas funcionam. que sabem que há uma coisa que dá X% de yield e que há 3 a 4 conhecimentos que estão a ter esse yield, querem ir pela forma mais fácil. Querem ter a disposição a esse produto da forma mais fácil possível e a forma mais fácil possível é ter alguém que faça isso por nós. Mas a minha opinião, no Cripto Café, pelo menos, tendo em conta que no podcast que nós somos, pá, eu acho que devemos tentar aprovar, ou pelo menos eu tento aprovar a mensagem de malta, não é? Ah, sim, sim, sim. Não é para fazer, não é para que alguém faça o trading para vocês, não é para que alguém invista para vocês, não é para alguém que escolha os protocolos onde vão estar a gerar o yield e como é que isso funciona. Aqui eu estou apenas a especular na razão. Eu concordo, eu concordo contigo, eu concordo contigo, mas a mensagem que... Não estou a discordar de ti. Eu concordo, eu concordo. Acho que quem realmente procura yields ou o que seja no mercado de cripto deve olhar para os mercados de DeFi, não? Exatamente, exatamente. Porque é isso o propósito deles, é isso o propósito deles. Atenção, eu quero deixar aqui... Não queria só deixar aqui assente que, por favor, não comprem nem vendam nada, assente no que nós dizemos. Por favor, não comprem o Nero. Podes continuar. É, pá, e também eu quero sublinhar, só para concluir, que uma das razões que me levou a ver aquele podcast é o facto dos participantes, e só para os ouvintes saber, é que aquele podcast vinha em 2019 quando o Richard Hart, quando lançou o Excel, foi lá. E, pá, e realmente o nível de conhecimento dos agentes relativamente a DeFi é nulo. Portanto, pá, nenhum dos participantes do podcast, sem ser o Richard Hart, percebia o que é que estava a falar. De DeFi. Percebem de outros assuntos, obviamente. Não percebem daquele assunto específico. Pá, portanto, neste assunto específico, acho que até faz sentido o pessoal ouvir, estás a ver? Porque se calhar, pá, são coisas que eles até percebem. Agora, pá, uma coisa é a não meter dinheiro nestas merdas centralizadas. Tipo, não vale a pena. Tipo, o risco que corre é muito maior porque vocês não percebem o que é que se está a passar por trás. Sim, 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 sim. E, portanto, escolham coisas alternativas que sejam, pelo menos, descentralizadas, onde não haja admin keys. O único ponto que eu faço é sempre que não há admin keys, mas se não houver admin keys, é tipo, o maior risco que vocês correm desaparece. É alguém fazer recul, é alguém mudar o protocolo, é alguém fazer merdas que vocês não querem. Tipo, é isto. É super simples. Não há ciência. Tem admin keys? Não tem admin keys. Pá, é isto. Simple stuff. Ok, mas como é que achas que o mundo dos mortais, que ainda não percebe nada de cripto e quer entrar nesse mundo, consegue fazer essa aproximação sem lhe custar assim tanto. Tem que fazer na opinião de alguém, tem que pegar na opinião de pessoas que tenham conhecimento, que tenham alguma confiança, vá, e seguir um bocado por aí, porque também Sim, mas já é incrível o que tu consegues fazer com, tipo, algumas ferramentas que muita gente usa, não é? Pá, tu com a MetaMask e com as swaps já consegues fazer, tipo, quase tudo, e não precisar de uma exchange. E dar liquidez, é que é só um fee, talvez tens uma yield, tipo, as pessoas não pensam nisso dessa forma, mas é, se tu provir necessidades de liquidez numa, numa centralize exchange, uma liquidez, uma liquidez, uma liquidez, uma qualquer, tu estás a gerar riqueza para ti próprio e fiz, portanto, tipo, nem sequer precisas de ir mais longe que isso, estás a dizer, não precisas, corres riscos, claro, corres ricos, mas, pá, pronto, mas já és rica, não é? Literalmente. Sim, aqui o problema é aquele passo inicial, como é que tu adquires a primeira, sei lá, o Ethereum, ou seja o que for, para entrar, não é? Não é fácil, não é? Para mandar para a MetaMask. Não, eu acho que... O problema ainda, ainda é o problema, sempre foi o problema, não é? Tipo... Vai ser, mas que é o problema. Vai ser o problema dos próximos anos, mas isso é a nossa oportunidade. Não, pá, mas isto só se resolve, a meu ver, com uma economia circular, estás a ver? Pá, nesse ponto, chegando a esse ponto, já não precisas de fiat. O que falta mesmo é conhecimento. Eu acho que quem tenha o conselho ideal para o pessoal que quiser entrar nestas coisas, que é, pá, entra e sejam-se camados, que eventualmente sejam ao sítio. Experimentem-me. O tipo, o sacamento é mais treinado. Fui-se camado várias vezes, portanto. Sim, 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 exatamente. É uma questão de controlar os custos. Podem entrar com 10, 20 euros. Podem entrar com 10 e 20 e já fazemos o preço. Nós não temos capa de um risco da malta, estás a ver? Tipo, de forma nenhuma. Porque para um gajo 20 euros não é nada. Para um gajo 20 euros é muito. Para um gajo 100 mil euros não é nada. Ou seja, isso toma cagada para a gestão de risco cada um. É que sabe de si, é de si, é de si. Claro, óbvio. Se vocês não experimentarem, não experimentarem metamassas, não experimentarem difais, não... É, o que é que estão cá a fazer? Não, honestamente, o que é que estão cá a fazer? Não percebo. Continua tudo a parecer um bicho de sete cabeças. Enquanto não se pegar nas coisas e tentar fazer alguma coisa... E aí nada é melhor do que o que já têm, que é um banco e um map para ligar ao banco e pronto. Certo. Mas atenção, eu sei que não estou a falar para os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes claramente percebem disto tudo. Mas se fazes favor, partilhe isto com os nossos amigos que não percebem. Nós estamos a tentar ensiná-los. Estão na calma. Acabaram a fazer uns tutoriais. Já agora também uma coisa boeda simples. Há bocado estava a falar, mas só para clarificar a ideia. Tipo, há duas formas de ganhar nil, não é? Através de inflação, ou seja, um protocolo de tal a lançar moedas, ou através de trading. Portanto, tipo, se não for isto, é ponzi. É muito fácil de perceber que há um ponzi, não é? Um ponzi é dinheiro que está a ser dado aos novos entrantes com dinheiro de gás que já lá estavam. Desculpa, é ao contrário. O dinheiro dos novos entrantes já pagou os gás que já lá estavam. Peço desculpa. E se fosse ao contrário, era um bom ponzi. Mas pronto. Portanto, não sei, tipo, isto não é difícil de perceber, estás a ver? A partir do momento que percebes como é que eu ganho o HILD. Onde é que a HILD vem? Tipo, que é a pergunta que parece que às vezes ninguém faz. Onde é que a HILD vem? É fácil, percebes, visse ao menos de onde é que vem a HILD. Às vezes tu és a HILD, portanto, também não é bom. Não, ok, lá já estás a dizer, parece que o pessoal não faz. E é a única que, no fundo, importa fazer quando se trata de HILDs, não é? Tipo, é de onde é que vem? É, como é que eles já vão? Como vocês estavam a dizer, em DeFi, se é possível perceber, em CIFY nem por isso. Em CIFY é impossível. É impossível. Depende. É o que eles querem dizer e mesmo assim, pronto. Pá, é o que vale o que vale. A não ser que sabes os endereços deles, tipo, é difícil. Pronto, depende do nível de transparência de quem está a efetuar o serviço. Certo, certo. Pá, vamos deixar aqui o Celsius um bocadinho de lado e avançar. Mas já agora, só para terminar, então. Termina lá. Um wrap-up muito rápido. Isso é um episódio, isso só não é Celsius. Estamos a falar de DeFi, mas Celsius, lá está, Celsius não era DeFi, portanto, a opinião que os advogados têm quanto a Celsius parece-me completamente legítima porque isto é literalmente… Não, não foi isso, foi isso que eu disse que a opinião desses gajos provavelmente era muito boa relativamente a este tema, não aos temas de DeFi que me interessam, mas este tema, pá, não devido. Não devido. Sim, sim. Pronto, porque isto é literalmente o típico caso deles que é… É o que eles fazem. É o que eles fazem. Em casa de investimentos, centralizada, como é que ela gera ou não gera os fundos e como é que paga ou não paga em caso de insolvência. Sim, porque em última análise eles são, por muito que o CEO venha a dizer and bank ali o caralho e não sei o quê, tipo, e descentralização e andar ali com as bandeirinhas nas conferências, pá, não é, tipo, é uma sexe. Não são eles, sim. Sim, nem é uma sexe, é outra coisa. A Celsius nem é, é um broker, tipo, nem é um… Sim, centralized lending desk. Exato, centralized lending desk, exatamente. Pai, é, desculpe o pessoal, também não se esqueça, por muito que a malta chame DeFi ou o que quer que seja, nem tudo o que é chamado DeFi é DeFi. Nem mesmo as coisas que estão no blockchain. Claro. Sim. Certo. Mesmo que estão no blockchain, é o que o… Podemos argumentar até que apontar a Uniswap, pois. Podemos argumentar até que apontar a Uniswap, é descentralizado. É, no Swap é, porque no Swap é uma interface. O protocolo da Uniswap é 100% descentralizado, não tem a Dominikis. Portanto, pá, nem é discutível isso. O que tu podes dizer é, pá, mas as interfaces é uma empresa. Pá, e então, ok, mas eu estou a falar do contrato, não falo das interfaces. Há mais interfaces para a Uniswap. Sim, sim, sim. Literalmente, ninguém me impede de fazê-lo. Isso é o que eu gosto. Isso é esta merda que eu adoro, meu. Aquilo é um contrato, meu. Qualquer pessoa constrói sobre aquele contrato. Ponto, final, não há. Não há, tipo, forma do gasto que lançou o contrato dizer, eu não gosto de ti, não constrói-se. Mas não há forma, acabou a conversa. Tipo, se não tiver a Dominikis, que é o que eu gosto, não ter a Dominikis, obviamente. Tu podes mostrar uma nova versão em que não escolhís aquela pessoa. Por exemplo, se toda a gente usar a nova versão, opá, olha, aquele gasto teve azar. A Uniswap faz isso, bloqueia tokens, opá, mas se eu escolher ir ao contrato da Uniswap e meter lá o token, pronto. Se alguém escolher comprar, pronto, é o que é. Agora, a interface pode bloquear à vontade. Sim, sim, sim. Isso é uma empresa. Eles têm o direito de fazer isso, estás a ver? É como a OpenSea. O pessoal às vezes não percebeu o que é a OpenSea. A OpenSea não é um contrato. A OpenSea é uma empresa. Totalmente. Porquê? Porque quando, a partir do momento que metes os NFTs à venda no marketplace da OpenSea, o contrato deles tem a Dominikis. Portanto, eles podem fazer 30 por uma linha. Inclusive, RT, remover-te como owner do teu NFT, que já fizeram isso. Atenção. Podem, podem e em certos casos, como é uma empresa, são obrigados já. São obrigados, sim, sim. Uma coisa é... Poder remover-te como owner do NFT? Eu tenho quase a certeza que sim. Mas o NFT não está associado ao endereço da TH do dono? Não, não. O NFT está na posse de um marketplace. Quando tu metes aquela venda, tu deixa de cara para o pote. Depois de estar listado. Depois de estar listado, já não é na posse do ONU. Enquanto estiver listado. E já houve casos em que simplesmente não houve a devolução. Não conseguiram tirar de lá o... Sim, mas eles... Pois. Ok. Basicamente fica bloqueado. Bloqueado. Mas aquilo é uma empresa, não é? Aquilo, no fundo, aquilo... Pá, aquilo não é um... Eu não olho para o... Sim, mas também só isso... Claro. Mas só isso é que lhe permitiu crescer, não é? Claro. E chegar lá no jogo e fazer as parcerias que faz com estes e aquilo. Claro, claro. Se não ias ter o seu... Falando em NFTs... Há trade-offs para tudo, não é? Claro. O quê? Falando em NFTs, vocês sabem quem é que é o orgulhoso dono de um cripto-dick-but? Não faz a ideia. Um cripto-dick-but? Eu li isso, mas já não me lembro quem era. Epá, basicamente são os NFTs, que é o chamado Dick-but, que é um... Isso é do Jason Sam da 3AC, não é? Não é do Jason Sam, do Suzu da 3AC. Epá, eu conheço o meme do Dick-but, não sei quem é que é o GNFTs, mas sei quem é que tem um. A Tri-Erro Capital. Exato. Foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse, exato. É, foi o que tu disseste, pronto, ok. Sim, sim. É do Suzu da 3AC. Ou melhor, é da 3AC, pronto. Sim, sim, sim. Aliás, é... É, é que controla o endereço, provavelmente é o Suzu. Portanto, eu diria que é o Suzu. Agora tem que vender o cripto-dick-but para pagar aos dobedores, aos coitos. É isso. Continuando o vídeo. Exato. Declaras de security? Reclash. Security ou não de security? Acho que eu não me declaro. Agora, se queres que eu declare o Ripple como security, posso fazê-lo, sim, sem problema. O Ripple é uma security. Pá, isso foi outra parte do vídeo, que nós estamos aqui a dissecar. Aliás, falou o início. Eles começaram a falar de security. Sim, esse foi o primeiro assunto. Sim, da Solana, do Ripple, o ETH. Sim, acho que a Solana fica difícil, não serve. E o Ripple também. Uma coisa interessante que eles falaram e que eu aprendi é que para processarem um destes projetos, por serem uma security, só podem fazer no espaço de um ano. O que eles fazem para dar a volta é que alegam que o projeto passado, esse ano, continua a vender os tokens em mercados secundários. Basicamente, sendo assim, podem processar para sempre. Sim, continua a negociação. Ou seja, a empresa não deixou de vender o token. Sim. Basicamente é isso. Se quiserem fazer um ECO e safarem-se, basicamente é que têm que vender tudo. Vendem tudo. E depois não tem mais nada para vender. E link e dão no espaço de um ano. E esperam um ano, que é para não serem processados. Outra razão para não serem processados no espaço de um ano. Outra razão para não serem processados no espaço de um ano, sim. Exato. Normalmente funciona. O que é que vocês têm a dizer sobre os projetos que são considerados security ou não? Isso impacta de alguma forma os projetos? Aliás, se calhar, o que é que é uma security? Nós já dissemos várias vezes, mas os nossos ouvintes podem não estar formalizados. A security é um contrato de investimento. E porquê que um projeto pode ser considerado security? Se for um contrato de investimento. Ou seja, se for promovido para quem o adquire como contrato de investimento. Ou seja, com essa de que haverá retornos futuros ou valorizações dos ativos. Que existirá a valorização do ativo à venda. Ou seja, uma empresa... Eu acho que é preciso, isto é bem importante, essa parte, ou seja, com o esforço alheio. Isso é uma parte crítica, basicamente. Ou seja, se vês um investimento e tiveres proveitos com o esforço alheio, muito provavelmente. Sim, mas existe sempre o esforço alheio. Sempre. Nem que seja na criação do próprio projeto, antes de haver a disseminação. Sim, mas não é aí que tu fazes dinheiro. Pode-se não ser aí que tu fazes dinheiro. Existe um esforço de terceiro. Sim, mas isso aí tudo é uma security porque existe sempre alguma coisa que é criada. Isso não é isso de que firma a security. Não. A Bitcoin é uma security com algum esforço alheio, portanto. E a Bitcoin é uma security logo. A Bitcoin seria security se o Satoshi estivesse ativo. Não, claramente que não. Sim, claramente que sim. Obviamente que não. Porque não é isso que faz o Bitcoin ter valor nem... Repara, eu posso ganhar a Bitcoin sem o Satoshi fazer nada. Ainda hoje. Não, interessa. Seria uma security, por isso é que ele desapareceu. Ele desapareceu para não ter esses problemas. Não sei se bastaria... Certamente não é isso. ...de ele existir ou ser conhecido. Se há mineradores e se há os que reproduzem a Bitcoin, é impossível aquele ser uma security. Não há... É uma impossibilidade. Porque se há os que fizeram o trabalho, tipo, como é que alguém fica rico com Bitcoin com o trabalho de lei? Mas, repara, qualquer pessoa pode promover a Bitcoin, então. Isso não faz dela uma security. Eu posso querer... Repara, o Satoshi, a única coisa que se calhar poderia não querer fazer era promover a Bitcoin. E isso eu percebo, ok? É certo. Ele não quer promover aquilo que criou porque poderia ser considerado, ou podia ter esses chatices porque promoveu... Eu percebo isso. Sim, é o que o Michael Saylor faz, por exemplo. Não, não, certo. O Michael Saylor não promove a empresa ali, promove a Bitcoin. Certíssimo. Não tem mal nenhum. Não, se calhar ele também não queria ter influência. Acho que a gente está a confundir porque não é a promoção que define que é o meu secreto. É uma das partes que define que é o meu secreto. A parte mais importante é o trabalho de lei. Acho que é o tipo que o pessoal ignora, mas que é, obviamente, a parte mais importante. Que é se tu não tivesse... Se não fizeres esforço nenhum e alguém fizer o trabalho por ti, claramente que sim. Se tu tivesse o esforço de fazer o trabalho, qualquer ele que seja, obviamente não. Isto parece-me que é claro. Não, mas lá está. Existe um trabalho alheio. Se tu comprasses Bitcoin e o Satoshi fizesse a promoção e fizesse o coding do projeto por ti, existe um trabalho alheio. Mas aí podemos alugar que o Bitcoin foi uma security no primeiro ano. A mesma coisa com o Ethereum. Exatamente a mesma coisa com o Ethereum. Não, no Ethereum concordo. Não, mas é exatamente a mesma coisa. O Bitcoin teria tido o mesmo entendimento que teve o Ethereum. É exatamente a mesma coisa. O Ethereum foi uma security na ICO e depois deixou de ser quando ficou mais descentralizado. O que é isso? Tem esse entendimento da SEC. Ou seja, qualquer projeto é uma security quando começa. Exatamente. Ok, ok, fantástico. Ok, projeto num token. Ou seja, existe um token que pode valorizar. Qual é a consequência disso? Que é o que importa, não é? A consequência disso é que em termos legais tens alguém que podes responsabilizar caso o projeto falhe. Ok, mas num projeto tipo Monero, em que não existe uma entidade a tirar grandes proveitos de mineração, quem é que eles iriam processar? Ninguém. Bem, aí é a mesma coisa que o Bitcoin. Não é como o Satoshi, pois não há satoshi. Mas no caso do Bitcoin, esteja o Satoshi, que por acaso ninguém conhece, mas se conhecessem pediam um processar, então. Pronto, pelo menos no Monero podiam processar o Nikolaj Saberhag. Mas o Satoshi pode ser processado? É? Não sei qual é. Não sabe. O Satoshi pode ser processado. Pode ser processado. É boa sorte a encontrar. Certo, mas pode ser processado não mesmo, não é? Não é por aí. Sim, sim, sim. No caso do Monero existe alguém que fez o fork do código e que criou o código que está a ser atualmente utilizado. Pronto, mas por aí então podias processar os developers do Bitcoin. Ok, mas vais processá-lo, vais processá-lo, vais processá-lo. Mas lá está, aqui que eu sou a pensar nos iniciais. Sim, sim, sim. O Monero tem uma cena muito parecida com o Bitcoin, nesse caso, tipo, o criador é anónimo e depois houve gente que manteve o código. Pronto, certo? Não, eu estou, pá, eu meti o caso do Monero, não é por apoiar o projeto que apoio, mas é que eu acho que ele, dos projetos que eu conheço, que foi, que o Bootstrap foi mais descentralizado, no sentido em que claramente, ok, a pessoa já se embarcava moedas no início, mas houve muitas pessoas, não foi como o Bitcoin, em que, ao início eram só duas, três pessoas. Sim, mas, pá, tem que ver sempre. No caso do Monero, o que é que ias processar? Não estou a ver. Sim, o Bitcoin igual. Mesmo que os developers não fossem anónimos. Mas no Bitcoin igual, estás agora, tipo, no limite, pá, eram poucos porque eram os que eram, está a ver, se fossem mais, eram mais. Eu acho que há aqui algo importante que é necessário distinguir e que também vai entrar noutro assunto à frente, que é o que é que legalmente é possível de fazer, mas que na prática não é possível de fazer enforcement. Eu acho que essa parte é importante, ou seja, nós… Sim, sim. Olha para ios, por exemplo. Eu acho que podemos concordar que há muita coisa que é uma security, mas lá por ser uma security não tem qualquer implicação no mercado porque não existe alguém que possas responsabilizar naquele momento, ou mesmo que existe, mas não existe qualquer consequência para salvar essa pessoa. Mas se tu tiraes grande parte dos tokens do mercado americano, isso tem um impacto no mercado, quer que tu queiras, quer que tu não queiras. Mas, por exemplo, o ios foi uma security e continuou a ser traded no mercado americano, meu. Tipo, a Coinbase tem ios, eu podia comprar lá. Mas se foste americano? Muito possivelmente sim. A Coinbase tem ios. Muito provavelmente não. Não sei se tem, mas teve ios, tenho certeza. Agora, claro que tu se usaste uma VPN e não sei o quê, todos sabemos como é que dá a mostrar a volta dessas merdas. Mas, tipo, acho que o mortal comum nos Estados Unidos, em teoria, não devia conseguir comprar. Quase a certeza que conseguiu. De uma forma que não deveria conseguir comprar a Ripple neste momento. Certo, eu tenho quase a certeza que consegui, mas posso estar errado. Pois, não sei. Epá, eu acho que há formas de contornar isso. Agora, se sem as formas de contornar consegues, eu acho que não. Mas, repare, mas mesmo olhando, por exemplo, ios teve uma, pá, isso não, pá, é irrelevante, é uma merda, mas mesmo assim teve uma boa performance no blue market. Teve, 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 então não foi, o Gden, tipo, o ios Foundation foi processado e foi, tipo, e a cena foi, eles foram considerados uma security, eles pagaram uma multa de 20 milhões ou um valor ridículo. Sim, mas depois regularam, regularizaram o projeto, ou não? Epá, o que é que é regularizar o projeto? Mas o que é regularizar? Resistar com, registar com o regulador. Mas continuaram os tokens ativos, tipo, tudo igual, percebes? O meu ponto é, no final do dia, ser considerado uma security, levar uma multi e blá blá blá, no final do dia não afeta nada. Não, mas afeta, afeta se calhar o que o Rikles dizia, no sentido em que agora há alguém que eles podem processar, no caso de um rug pull ou de alguma merda correr mal. É isso. Ok. O que muda é isto, é que dois para amanhã aquilo, pá, não sei, implode por alguma razão e tu podes apontar o dedo a alguém. Ok, fantástico. Sim, ou pá, a mim dá-me igual, eu tomo aqui, não é? Não vou usar, não uso esse protocolo. Mas é, repara, no final disso, isso vai dar o mesmo, não é? Porque podes apontar, podes acusar, podes isto, e aquilo, e o dinheiro, quando foi o rug pull já foi na mesma, estás a ver? Tipo, no final do dia. Sim, mas é diferente, tu sabes quem no fim do dia é o Satoshi. Mas repara, mas eu sei que é o Dan Lerriman, tipo, estamos o que eu estou a tentar explicar, eu sei que é o Vitalik, eu sei que é... Sim, mas legalmente é diferente, não é? Tipo, não sei, pelos biches que têm causa, não é? Ah, mas já agora, só para reforçar o ponto, pá, fui rever os headlines do IAS, a parte não legal do que eles fizeram foi novamente o levantamento de capital inicial, sim, o ISEO, ou seja, a partir daí já é ok. Mas é sempre por aí que começa, qualquer ISEO, acho que por definição, acaba por ser uma promessa de investimento, um contrato de investimento, sim, eu acho que é um bocado por aí também. Investe aqui que nós vais fazer dinheiro. E é por isso que as pessoas investem, não é por mais nada, não é uma espécie de crowdfunding em que tu compras uma coisa que é para o projeto daqui a uns anos valer alguma coisa, estás a comprar porque queres um retorno imediato. Exato. Ou quase imediato. É literalmente, portanto, não existe grande dúvida que é realmente um contrato de investimento. Mas já agora, em relação à Ripple, que foi onde isto começou, o que se falou foi que, enfim, qual é que é o estado atual do processo da Ripple com a SEC e que há muitos Ripple fanboys que têm andado a falar que, para eles, que a Ripple está a ganhar o processo, etc. E a realidade do que está a acontecer é que houve uma injunção pelo lado da Ripple que foi bem-sucedida, que era em a SEC fornecer ao público os dados que levaram à decisão de classificar o Ethereum como security durante a ICO. E que a SEC se recusou a providenciar porque, enfim, fez peito forte de que não tinha nada que fornecer esses dados e a juiz ou o juiz do processo entendeu que não havia razão para não fornecer esses dados e deu a win dessa injunção à Ripple. Mas que isto não decide nada do caso no geral, foi apenas uma injunção no meio do caso. Uma pequena vitória. Uma pequena vitória para o lado da Ripple e em nada ou em muito pouco... Sim, mas acho que pode ser uma questão relevante para o futuro, para outros projetos, no sentido em que eles não são necessariamente iguais e que aquilo que te leva a decidir, num caso se é ou não security, por causa da questão legal do precedente, que lá nos Estados Unidos conta, não é? Sim. O precedente ainda não existe, lá está. Eu percebo a defesa da Ripple entrar por aí, percebes? Eu gostava de fazer a pergunta ao contrário. em que, porquê que um é security e o outro não, não é? Ou seja, a pergunta ao contrário é, como é que tu defines uma não security então? Como é que tu defines... Explica-me como é que então começas um projeto a ser uma security. Sem inventar-se uma promessa de investimento? Ou registrando o teu projeto como sendo uma security? Não havendo primai. O que é que é uma promessa de investimento? Então explica-me disso que a Bitcoin inicialmente foi uma security. Como? Porquê? Porque não teve primai. Mas espera, espera, deixa-me tentar perceber como é que a Bitcoin foi uma security inicialmente. Onde é que está aqui a promessa de investimento? Não vou perceber. Eu clicava no Execute, eu minava a Bitcoin. Onde é que está a promessa de investimento? Dizias que o token ia valer X dólares eventualmente. Eventualmente, sim. Eu acabei de minar e posso dizer o que eu quiser. E então? Não. Sim. Quem criou, quem minava, whatever, dizia que... Oh, Fabrocas, é peer-to-peer, cash está no white paper, não é? Mas tentem perceber hoje. Tem que ter um valor. Mas repara, é impossível a Bitcoin existir. Agora, eu acho que não é uma security, não é por isso. Não é porque não há promessa de ter um valor. É por outros fatores. Sim, desculpa. Desculpa. Como é que tu, como é que tu consegues? Se eu não minerar, aquelas moedas não existem. Portanto, o trabalho foi meu. Sim. O software existe, mas se eu não minerar, aquelas moedas nunca vão existir. Vão existir se alguém minerá-las, mas se eu não minerar, não vão existir. Mas estás tu a fazer o trabalho e não está alguém a fazer por ti. Por aí não é uma security. Por nada, mas é impossível ter uma security. É impossível ser. O Bitcoin, pronto, mas o Bitcoin é um caso muito específico, como poucos há, não é? Mas depois tu vais por aí fora e a maioria das moedas teve um pre-main, ou tem um ADFI, ou tem outras merdas que fazem delas securities. Ou porque teve um ICO, ou porque... Mas o que o Fubroco está a perguntar é porque é que o... Não passam no Huawei test, no fundo, não é? Mas calma, mas isso... Repara, mas... Por uma razão ou a outra. Calma. Porque não é... O que eu estou a dizer é que tu estás a tentar... Calma, Kiko, calma, calma. Calma, eu estou a ir devagar, meu. Foda-se a ter falado de um projeto e nem consegui, nem consegui, nem consegui. Não vale a pena. Fala, 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 fala. Desculpa, desculpa, desculpa. Qual é o problema de ter um pre-main? Porquê que o pre-main faz de um ativo uma security? Alguém fez o trabalho por ti? Alguém fez o trabalho por mim? De minerar. Alguém minerou as moedas por ti? Alguém pre-minau as moedas. A diferença no Bitcoin é que tu mineras as tuas moedas. Ou no Monero e em outras moedas. Certo. Porquê que o Ethereum? Porque tu no Ethereum minas as moedas. Mas eu acho que é uma security porque tem um ICO. Agora aceito lá, sabe? Não dá. Sim, continua. Pá, ou seja, nós chegamos à conclusão que se alguém fizer o trabalho por ti, é uma security. Pá, concordamos todos neste ponto que é, uma ICO à partida é uma security se alguém fizer, se alguém minerar os tokens por ti. No aspecto de mineração, obviamente. Certo? Minerar ou vender. Se alguém vender os tokens por ti? Para ti. Sim. Ou seja, se alguém te vender... Alguém criou os tokens para ti. Mas o processo de venda é uma coisa diferente, certo? Uma coisa é, as coisas existem se eu executar um trabalho para elas existirem. Percebes? O código existe, mas não existem os tokens. Certo ou errado? Não existem os tokens, certo? Sim, não existem os tokens. Como a Bitcoin, imagina. Tens um protocolo. Os tokens só existem se tu executares tu e executares com o teu metamask alguma função. Portanto, só tu é que podes interagir com o protocolo. Como é que isto é uma security? Porque isto é literalmente o Bitcoin. Só que não é Bitcoin. Não, não, não é isso. Não é Bitcoin. Não, a questão aí é... A questão aí é, ok. É um contrato qualquer. Eu interajo... Isto é um contrato qualquer. Não interessa qual é um qualquer. Para receber tokens, não é? Certo. Tens um contrato. Mas eu envio... Tens um código e tem um contrato, certo? E a pessoa chega lá e diz, pá, pode ser a depositar, pode ser a fazer... Pode fazer... Qualquer que seja a propulsão que ela executa e não interessa qual é. Mas de onde é que vieram os tokens? Mas eu tive que comprar os tokens. Os tokens não vieram de lá de nenhum. Os tokens estão programados. Para interagir com o contato. Sim, estão programados, mas foi alguém que programou esse contrato conforme a emitir os tokens. Como a Bitcoin. Exato. Por isso é que eu disse que a Bitcoin no início... Mas não é uma security, porque não era possível existir aquela Bitcoin se não houvesse alguém minerar, tal como num protocolo qualquer. Não era possível. Mas alguém... Pronto. Se alguém executa um trabalho... Se alguém executa um trabalho que não é o gajo que criou o protocolo, se alguém executa um trabalho que não é o gajo que criou o protocolo, não pode ser uma security. Literalmente, porque não é o gajo que executa o trabalho. Mas era isso que eu estava a dizer. Eu acho que... Mas isto é expedível, não é Bitcoin. Isto é qualquer coisa que funcione assim. Qualquer. Qualquer. Mas o teste não é tipo binário. Não é tipo, ah, falhas aqui ou não falhas aqui. Não, tipo, tu podes não falhar em muitas coisas, mas depois falhar numa delas e por aí já ser uma security. Tipo, pá, eu não estou agora a falar de um projeto em específico, falo em abstrato. Acho que é assim que eles aplicam, não é? O teste aplica-se assim. Não é binário. Acertar uma, é. Tens que falhar em todas. Ou tens que passar os testes todos para não ser considerado uma security. Considerado uma security, já. E é isso. E muitos, muitos dificilmente, tipo, pelo menos num ou nos dois, em dois ou treze pontos, falham. Tipo, pá, ou porque tiveram um ICO, ou porque são pre-main, ou porque não sei o quê, ou porque as moedas são vendidas, varela, com ICO por isto, tipo. Há sempre uma promessa de investimento. Logo aí, à partida, passa a ser uma security. Não há grande volta a dar aí, sinceramente. A partir do momento em que te dizem, olha, compra este token porque eventualmente ele vai valer mais dinheiro. Se tu tiveste, repara. A partir daí é uma security. Ponto. Então... Epá, eles falam na parte do Bitcoin. Parabéns. Queres que eu te diga? É isso. É isso. É isso. Eles falam na parte do Bitcoin. No final do dia. Ah, é uma security. Ok, então, ok. Vamos considerar que tudo é uma security. E então? E no final do que aconteceu em cripto? O mercado cresceu trilhões, tipo, e então? No final do dia... Eu acho que já vem tarde. Não pode ser o contrário. Aconteceu o que acontecer, já vem tarde, não é? A única coisa que eu estou a dizer é que, na prática, pelo que a lei diz, esses projetos deveriam ser registados. Mas a pergunta que eu fiz, então, é a pergunta que achava que é. Cria um projeto sem ser uma security e tu dizes, não podes. Pronto, ok, fantástico. Bom para ter. Um projeto de investimento, não pode. Não, não. Pronto, então cria um projeto com um token sem ser uma security. Tu dizes, ah, não consigo. Então foda-se. Estou-me a cagar para o que é que o SEC diz. Estou-me a cagar para o SEC diz. Tem que ser um utility token. Não pode ser um token. Não, não, não. Então, se a Bitcoin não é uma security, o que é que não é? Percebes o que eu estou a tentar dizer? Se a Bitcoin, o nascimento da própria Bitcoin. Qualquer token que possa ser utilizado apenas numa rede interna e que, enfim, que exista só para aquela utilidade. Mas diz-me um, então. Diz-me que não seja uma security, então. Ah, não existe nenhum. Ah, então não existe. Claro que não é possível isso existir. Eu digo-te um, os pontos do Pingo Doce. Os pontos do Pingo Doce. Fantástico. Tipo, opa, isso é ridículo. Se os pontos do Pingo Doce fossem convertíveis para euros, seriam considerados um ativo imobiliário. Para isso. Desculpa, seriam considerados uma representação de moeda elétrica. Mas repara, se isso... E por isso, se calhar não existe essa... Mas calma, então... Por isso é que não existe essa conversão. Pronto, mas aí o que me parece que está errado não é o facto de não haver conversão. É a lei que não faz sentido nenhum. Sim, sim, sim. Mas aí concordamos. Não, aí concordamos. Isto é uma estupidez. Não, não é uma estupidez. Exige que os projetos, por exemplo, exige que os pontos do Pingo Doce tenham essa propriedade de não ser redimíveis para euros. Bom, isto pode no limite... Isto pode no limite afastar muitos projetos... É uma má propriedade. Não, repara, mas é uma má propriedade. Estás literalmente a limitar o potencial de um produto que é criado. Limite, literalmente. Claro que estás. Mas é para isso que serve o regulador. É para isso que serve a regulação. A regulação não é para tu poderes fazer mais coisas do que é aquilo que elas permitem. É para fazer menos. A regulação é sempre limitativa. É sempre uma merda. Pronto. Vamos fazer um produto que permite tokenizar os pontos do Pingo Doce. Porque, para, a segunda regra dos rios é o Bitcoin é o que existiria. Portanto, é mau. O que está mau não é o Bitcoin. Não, poderia existir desde que fosse registrada com o regulador. Não, então nunca iria existir. É o que eu estou a dizer, não é? Poderia existir. Como? Como é que ia para o mercado? Registava. Registava um projeto. O que é que comprava? Hã? O que é que comprava? É que comprava. Certo. Então, se aquilo era um projeto registrado, eu não podia comprar, pai não. Ou não podia minerar. Nem comprar, não podia minerar. Pois não. Já não era Bitcoin. Era outra coisa. Não era. Não, eu estou até a dizer. Era outra coisa. Mas por isso é Bitcoin. Não, como é que eu posso minerar? Eu não sou um investidor, tipo, acreditado. Como é que eu posso aceder a isso, meu? Como é que eu posso minerar a Bitcoin de segunda? Não posso. Nunca vou poder. A rede podia ser aberta na mesma, mas... Sim, a rede era aberta na mesma, porque podias comprar na mesma. Eu não ia ter Bitcoin. Nesse caso, não ia ter Bitcoin. Isso aí já era outra coisa. Não, não. Mas repara, mas eu nunca poderia aceder a esse produto porque eu não sou um investidor acreditado, meu. Como é que eu acedo a isso? Não sendo um investidor acreditado, como é que eu acedo a isso? Eu não acedo. É isso que eu estou a dizer. Não acedo. Não, mas esta é a plataforma, tipo a Celsius. Não, eu acedo a um preço disso. Eu acedo certo ao revoluto disso. Eu acedo a essas merdas todas as vezes. É isso, é isso. Eu acedo a essas merdas. Só ia ser essas merdas. Mas ia ser um sistema igual ao que já tens. Sim, era tipo... Mas pronto, eu estou a dizer que Bitcoin é o que é. Que ainda bem que nenhum projeto respeitou as regras dos regulados. Ainda bem. Claro, claro. Se respeitassem, não existiam. Não eram o que são. Ou vários projetos que tentaram fazer uma espécie de Bitcoin. Era outra coisa diferente? Ah, tudo bem. Mas parece-me que o que tem de ser discutido, o mais importante que ser discutido, se há uma sequência ou não, é porque é que eles utilizam as mesmas regras. Porque é que se utilizam uma regra que não faz sentido e que já está mais provado, não faz sentido. Com um mercado que vale outra vez um trilhão, parece-me que tipo pá, não faz muito sentido. Não, mas isto potencialmente, e esse é o problema para mim, é que vai afastar muitas empresas, porque a medo não vão querer estar a correr o risco de, ah, afinal é uma sequência e tu tens que esperar um ano ou não sei o quê e esperar e licenças e isto e aquilo e tudo fica atrasado e nada mais. Acho que quem quer fazer vai continuar a fazer. É isso, quem quer fazer vai fazer. Sim, eu acho que a cena vai continuar, mas vai-se se calhar, vai ser mais DeFi, lá está e ainda vai. Olha, mas sabem o que é que é agir em cripto? Existem muitas ICOs que estão registadas em certas jurisdições que permitem que sejam feitas sem terem essas restrições, enfim. Sim, sim, sim. Hoje em dia só não aço um token de quem não quiser. É que dá para fazer as cenas sem ligar estas leis e depois logo se vê. Quero dizer que dá para controlar os reusers, basicamente. É também que dá para controlar, é como os projetos, pelo menos os projetos que são minimamente descentralizados, são muitas pessoas e não é uma única cabeça, boa sorte em ir atrás de toda a gente, que possa ser security ou não e que possa… Um bom segue para o outro assunto. E vamos falar de DAOs. Sim, exato, íamos falar de DAOs. Mas já agora, só para terminar o assunto anterior, que é Solana, que nós não falámos, mas que basicamente Solana é uma security porque aquilo foi lançado por uma empresa, já não me lembro, Solana Labs, e então havia malta que agora, dado que o preço caiu desde que houve a ICO de Solana, processaram a Solana Labs por causa de não estar a dar o prometido. Sim, a coisa engraçada é que, pelo que eu percebi, eles compraram do ICO, aquilo que iam, vou dar um valor ao Carlos, 80%. Não, aquilo subiu o UE primeiro. Sim, mas depois caiu. Mas o ponto importante é, subiu o UE primeiro, ninguém se queixou de nada, porque subiu. Claro. Mas quando desce, aparece a malta a queixar-se. Claro, mas é sempre assim. Claro. Faz par inerente ao ser humano. O ser humano é queixar-se quando as coisas correm. Exatamente. Encontrar alguém a que quer se queixar. Compraram 100%, caiu 80%, venderam os 20% que tinham e agora querem pedir os 80% que lhes falta. Querem para fazer o 100% do investimento inicial. Foi isso que eu percebi, não é, Ricos? Deve ser mais ou menos isso. Sinceramente, não decorei os detalhes desse. Mas é engraçado. Mas deve ser mais ou menos isso. Mas esse é o futuro. No caso de, já sei quem era a Ripple. E noutros casos do género, não é? Esse é que ias dizer que Solana é o futuro, Kiko. Não, não, não. Eu digo, o futuro é esse da malta depois a queixar-se quando perde. O Ricos está cheio de... O Ricos, o Kiko está cheio de Solana. Só para terminar, só para terminar, se que eu iria te ir para as daus, muito rapidamente, eles estavam a dizer que os projetos são propositadamente complexos e difíceis de ler. O que é que eles fazem? Que é para tentarem fugir ao selo de security. O que não vale nada. Mas o pessoal que faz os projetos tem mania de complexizar a descrição. Complicar a descrição. E para terminar, fala-nos das daus. Fala-nos das daus, Ricos. O que é que foi discutido? Fala das daus, Ricos. Ah, não ouvi-te, não? Do vídeo. Não ouvi-te, não ouvi-te. Eu tenho a dizer que muito mais fixe do que ver o vídeo é ver a explicação do Ricos sobre o vídeo. Mais fixe do que ver o Tony Bates. Opa, existe um processo qualquer nos Estados Unidos, agora já não me lembro específico para qual projeto é que era, mas em que estava envolvido uma DAO, e em que o juiz desse processo decidiu que existe aqui responsabilidade legal de quem participa na DAO, dado que, através, através não, dado que pela legislação americana, uma DAO não é nada mais do que uma partnership, uma parceria entre as pessoas que estão a fazer a governance da DAO. Pertença. Sim, uma partnership é em, tipo, uma sociedade anónima ou... Acaba por nem ser bem isso, estás a ver? É mais... porque as partnerships têm um significado muito específico. Sim, eu estava a tentar pensar qual era o correspondente de... Pois, em português eu não sei se tens, não sei se tens. Mais parecido seria uma SA, não? Não, mas a cena é que não é isso, porque o que eles querem insinuar é que mesmo não tendo uma representação legal, ou seja, não existe uma entidade jurídica, exatamente, era essa a palavra. Não existe uma entidade jurídica, porque é uma associação, exatamente. Exatamente, uma associação. É uma associação... Ou seja, qualquer pessoa que tenha um token faz parte da associação e é responsável pelo que a associação tenha feito, a DAO, neste caso. Toda a pessoa que faz a parte da governância, porque não é ter o token. Sim, ainda é governância. Ou seja, se votares... Uma decisão tomada pela DAO é responsabilizada... Só de seres membro. A qualquer membro dessa DAO. Ok, mas o que é que tu faz membro? É ter o token ou participar da votação? Não é isso que faz membro, calma. É que são coisas diferentes. Uma DAO tem, tipo, uma DAO tal como... Pá, pode não ser isso, mas... Eu peço desculpa, é o grupo da governança da DAO. Exatamente. Isso é importante, porque às vezes não é todos os membros que fazem parte do grupo da governança da DAO. Por exemplo, vou dar um caso bem específico, a Uniswap. Vamos supor que na DAO da Uniswap, porque eles têm um token e têm, pá, votam com os tokens, mas tu, por exemplo, tu para criar as propostas, só podes fazê-lo com um milhão de tokens. Portanto, quem faz parte da governança daquela DAO não é o gajo que tem Uni, nem é o gajo que vota nas propostas, é o gajo que cria propostas. Porque isso é realmente, é participar na governança e diretamente, é criar as propostas. Pá, eu não estou a dizer isto, tipo, ao Calhas, isto, pá, foi cenas que eu já estive a ler sobre o assunto, já foi há algum tempo, obviamente, já não me lembro especificamente onde é que foi, mas, pá, faziam exatamente essa separação, explicavam porquê. Sim, sim, faz todo o sentido. E faz todo o sentido, é isso. Mas eu sou de acordo que uma DAO tem de ser responsabilizada, porque, obviamente, é uma associação de pessoas, é um grupo de pessoas, portanto, faz, pá, anónimo ou não, não quer saber disso, acho que faz todo o sentido que haja uma responsabilização legal por, pá, por atos, pá, isso concordo 100%. Agora, as jurisdições, como é que isso acontece, é pá, isso not my problem. Mas, pá, não percebi a 100%, quem é que fica responsável? É quem faz as propostas? É quem vota nelas? Eu diria que é quem... Ou quem tem poder para executar as propostas? Pá, no fundo, repara, quem tem poder para executar as propostas, muito possivelmente também, porque pode ser um grupo de pessoas, pode ser um indivíduo, etc., mas eu diria que é as pessoas que podem executar e as pessoas que podem criar, não diria que as pessoas que votam diretamente, acho que são as pessoas que executam e que criam as propostas, mas pelo menos... E esta até tinha sido, pá, o menos é que eu estou a dizer, tenho que procurar o artigo, porque era, pá, escrito por Malta... Isso é bastante ingrato no sentido em que a DAL pode votar uma coisa que a pessoa que está responsável de executar até pode não estar bem de acordo, mas tem, entre aspas, que executar porque foi votado. Se quiser estar de acordo com o contrato, é um contrato social. Nesse caso, está a especializar uma pessoa que até podem ter vontade... Eu lembro-me que, na altura, isto também tinha a ver com... Pá, havia uma cena qualquer relacionada com os thresholds, agora não me estou lembrando... Pá, e nem era essa a palavra que eu utilizava, era outra, mas eu não me lembro qual é. Mas imagina, pá, eu acho que tinha a ver com a questão de... É tal como aquela cena do Uniswap, mas, por exemplo, ao contrário, que o Riquelos estava a dizer nos votos. Eu acho que se fosse uma coisa do género que toda a gente vota, tipo que os votos são... Que não há mínimos, estás a perceber que qualquer pessoa participa, não é o voto em si que te torna, tipo, que te pode responsabilizar, percebes? Se houver restrições, tipo, do género, precisas de x votos, de x tocantes para votar, aí já pode acontecer, porque já estás a ter aqueles tocantes com o propósito de votar. Percebes o que eu estou a dizer? Percebes, tipo, há aqui bué de nuances, digamos assim. Não era super, tipo, óbvio, percebes? No caso, daquele caso do Riquelos, pá, não sei, não sei, mas parece-me que é... Quem é culpabilizado normalmente é sempre quem faz parte da governança efetiva. Pronto. Digamos assim. Agora, o que é que isso é? Tá, depende do projeto para projeto. Não, e se votas contra uma certa proposta, também a responsabilização é diferente de quem vota para o voto. Certo, pá, certo, sim, sim, certo. Mas isto, acho que isto é importante porque há muita pessoa que pensa que só porque o Madal é descentralizada, que é um grupo de desconhecidos, que não existe a responsabilização de quem participa nela. Sim, isso não é verdade. O que não é verdade. Claro. É só isso. Sim, o que depois pode ser difícil ou não é saber quem é que está por trás. Exato, é fazer o enforcement, ou seja, podes não saber quem é que participa a Nadal, ou se souberes podem ser pessoas fora da tua jurisdição. Sim, ó pá, eu acho que depois vai chegar ao fim e as leis vão ter que mudar porque a cripto realmente traz desafios e cenas tão novas, tão diferentes, que pá, simplesmente a lei já não se aplica ou tipo não se enquadra. Vamos ver o que é que muda mais, se é a lei para se adaptar à cripto ou se é a cripto para se adaptar à lei. Eu acho que depende do que tu queres dizer. Os seus contratos são imutáveis. O bitcoin não vai mudar, estás a ver? O que pode mudar é a lei. Eu acho que os pronuncios é um bocado daquela questão de nómada digital, quase no sentido de que tu agora tens mesmo uma questão quase legal para poder querer lançar um projeto numa certa jurisdição, percebes? Porque podes estar protegidos por sete outras leis se quiseres fazer uma DAO. Estás a ver por algum motivo. Pá, isso agora ainda é uma escala maior, não é? Claro. Pá, por exemplo, Portugal agora teve boeda-malta do Web3 a vir para cá. Porquê? Por causa daquele mito de, ah, não pagamos impostos e mito, não sei o quê, pronto. É o quê? Estás a ver? Há um bocado o mito, mas vale o que vale. Mas eles vieram para cá na mesma, portanto, basicamente. É arbitragem legislativa. É arbitragem legislativa, perfeitamente. Acho que é uma expressão ótima para isso. Sim, arbitragem legislativa parece-me para ti. Sim, o pessoal lá há de um dia a migrar para certas jurisdições para lançar contratos. Sim, para lançar tokens, o que seja, lançar projetos. É como um trading. Impostos, seja o que for. Impostos, é mesmo, é mesmo. Sim, 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 sim. Neste mercado potencia, neste mercado, nesta área potencia um pouco o movimento de países ou de estados para onde for mais apetecível. Estavam a falar do Web3, já agora. Já acabamos aqui com as dós, não já, Ricos? Já sim. Falta falar alguma coisa? Não. Está o vídeo completo? Tendo a dizer que gostei bastante de ver o vídeo assim, o mais interessante, em português. Acho que os nossos ouvintes também agradecem. Poupa as pessoas, ahorita, acho que o vídeo tem pai 3. Sim, sim, sim. O Crypto Café faz grande trabalho, fazer resumos. Só deixar aqui uma informação que volta e meia continua a haver meetups em Portugal. A semana passada parece que houve mais um meetup dos maximalistas. Acho que assim, não apanhei, gostava de ter lá e de chateá-los outra vez. E além dos meetups também parece que vai haver eventos. Já está o Solana, acho que vai ser em Outubro, por causa que tenho aqui a data de Solana. E vamos ter o ETH Lisbon, dia 27 a dia 30 de Outubro também. Já deve estar tudo escutado, por exemplo. Achas que ele está a escutado? Já, já. Esgota logo essas coisas. Epá. Mas havia um qualquer de ETH que estava para ser no Porto, ou está a ser votado para ser no Porto, qualquer coisa assim do género. Não sei se é o ETH Dev, ou coisa assim. Possível. Nós vamos tentar descobrir que eventos é que vai haver e publicar, fazer a devida divulgação nos próximos episódios, porque é sempre interessante. Está a haver bastantes coisas em Portugal, portanto está perto de nós, em termos de desculpa para não participar. Exato. A menos que seja um dos nossos contemporâneos brasileiros, que nos esteja a ouvir do outro lado do oceano. Olha bem o Portugal, que é um bom sítio para viver. E podem não pagar aqui impostos. Mas eu só vou se eles aceitarem cripto. Continua a chatear. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcast, Catcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.